E aí, meu nosso amor, minha saúde, minha senha, é Deus, carinho, é Deus, meu amor Com o meu amor, pra tu te ver, fico a suspirar O que é que tu não veja, e eu vivo a te esperar Meu amor, pra tu te vejo, fico a suspirar O que é que tu não veja, e eu vivo a te esperar Dizem que essa festa é cega, só agora acreditei O que é importante bem, meu amor, isso eu não sei Se ao menos eu pudesse alimentar essa ilusão O que é que for dentro de mim, machucando o coração Se ao menos eu pudesse alimentar essa ilusão O que é que for dentro de mim, machucando o coração Amém. 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 Amém.